Maria, tá tudo bem com vocês aí em casa? Hoje eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Olha, eu tô aqui de skin de iniciante. Eu não gosto dessa skin. Mas ela é uma skin muito linda. Olha isso, olha isso. Olha esse olhinho. Ô meu Deus do céu, que fofo. Uma coisa fofa, esse olho dessa skin. Mas eu tô com essa skin. Pra vocês fazerem um desafio nos comentários. Pra escolher alguma dessas skins aqui que eu tenho. Pra jogar no próximo vídeo de Istanbul Guys. Aqui, ó. Pode falar qualquer uma. Pode ser esse daqui. Não, não pode ser esse daí. Dermere. Pode ser essa múmia. Qualquer. Pode escolher tudo, 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 tudo. Mas essas daqui não pode, ó. Eu não tenho. Eu não tenho nenhuma. Gente. Tomara que quando eu bater 100 inscritos. Eu pegue alguma dessas especiais, né. Tô vacilando não. Só quero uma especial. Eu tenho 4 lendárias. Eu não vou poder jogar. E quando vocês não comentarem. E também. Cês podem escolher a cor que meu personagem fica, ó. Cê pode escolher os emotes que eu posso ficar, ó. Os emotes. Negócio de dançar. E as pegadinhas que eu vou deixar normal. Vamos lá jogar o Istanbul Guys. E também é teste de humildade 3. Teste de humildade 3. É teste de humildade 3. Então a partir de agora eu não vou falar. Teste de humildade 3. É de brincadeira, né? Perfeito! 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 Obrigado.